Música Agradecer a Deus por nos ter dado essa oportunidade de lhe servir Desde o princípio que recebemos essa atividade sabíamos que seria um enorme desafio O Copastor e o Zola nos confiaram isso para a organização E nós como Máximo só aceitamos Dificuldades foram enormes, muitas Desde a parte financeira, a própria concepção do projeto Até hoje na materialização do mesmo Passamos muitas dificuldades, mas em todas elas Nós sabíamos que tínhamos um Deus que vive Que com a sua providência iríamos ultrapassar qualquer barreira E prova disso foi o dia de hoje, foi uma maravilha Embora alguns problemas técnicos, mas conseguimos ultrapassar Agradecemos desde já o vosso suporte A Zion e a todo o povo que aderiu Isto nós não fizemos em honra, glória a um homem, a um mortal Não, fizemos isso para Deus E queremos acreditar que as pessoas que vinham aqui Não vinham apenas assistir um show Não, vinham aqui para ouvir Deus Para falar com Deus e receber alguma coisa da parte de Deus O que me marcou muito foi o Copastor Desde o princípio eu lhe dizia Tens que dançar, solta-te, fica à vontade homem de Deus E graças a Deus no final ele mostrou aquele brilho, aquele sorriso E também o público, a interação com o público foi muito bom Não contávamos, não esperávamos Mas conforme eu disse, Deus faz sempre aquilo que nós nem esperávamos Quero agradecer a Deus Quero agradecer a Deus Quero agradecer a minha querida esposa Maria Michelle Ela teve um parto a pouco E eu não estou a prestar assistência Estou aqui nesse projeto desde dezembro Quero agradecer pela paciência Te amo muito minha mulher Quero agradecer aos filhos do Ungana por nos confiarem nessa missão E a todos que direito ou indiretamente nos derem esse suporte Deus abençoe, até já Amém, obrigado Uma única palavra que podemos dizer é que Deus nos surpreendeu Superou, superou as nossas expectativas É claro que quando nós expectamos algo em Deus Deus nos dá algo maior daquilo que nós expectamos E superou as nossas expectativas Para lá dos problemas que houve com o som, com a técnica Mas nem mesmo isso nos impediu de nós prestarmos o nosso culto ao Senhor Em suma, é mesmo só a graça do Ungana O que vimos hoje foi a graça do Ungana Quero agradecer a todos aqueles que estiveram presente O mais importante não foi a enchente Não foi a enchente mais importante Mas a confirmação de Deus no meio dos seus filhos E nós provamos disso Então quero agradecer a Deus e a todos os irmãos que estiveram cá conosco Que Deus abençoe, primeiramente, que Deus abençoe E melhor do que ouvir é praticar aquilo que se ouviu E nós acreditamos que vidas foram edificadas, restauradas, renovadas Pelo poder de Deus que estava presente neste lugar Nós temos que nos desculpar Algumas pessoas eram daqui insatisfeitas Seram daqui iradas pelo facto de chegarem e não ter algumas cadeiras Porque na verdade aqueles que chegaram tarde não tiveram lugares para chegar Aqueles que começaram a chegar a partir das 15h30 já não havia lugar Porque nós havíamos reservado em torno de 480 cadeiras E aqueles que chegaram tarde tiveram mesmo que ficar em pé Então nós queremos nos desculpar Para aqueles que se sentiram magoados, lesados Pelo facto de terem pagado os seus valores Em tudo que Deus abençoe Nós pedimos desculpas se causamos de certa forma mágoa Perdoem-nos pelo amor de Cristo Amém, Deus abençoe Amém, Deus abençoe Amém, Deus abençoe Amém 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 Obrigado.